Neste ano, o Dia do Índio foi comemorado no meio do feriadão de Páscoa. Por isso, a data acabou recebendo menos atenção do que merece. Neste 19 de abril, nossa equipe teve uma experiência que mostra como a troca de conhecimentos pode ser importante para os guarani que habitam a capital gaúcha. Através de uma parceria com a Petrobras, eles recebem apoio para colocar técnicas modernas a serviço de sua cultura. Uma área de 25 hectares pertencente a uma tribo guarani. Estamos no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Aqui, 30 famílias indígenas vivem os costumes milenares. Sabe a nossa língua materna, sabe viver, sabe estar, sabe plantar, sabe coletar, sabe fazer arco e flecha, sabe fazer balaio, tudo a gente sabe, né? Produzir cestos como este são algumas das atividades realizadas pelas mulheres. Estas esculturas, em forma de animais, são obras típicas da cultura guarani, em que a prática da caça nunca foi esquecida. E se engana quem pensa que os índios perderam suas origens, apenas se urbanizaram. A gente usa roupa porque anda na cidade, por exemplo. Para entrar no mercado, tu não pode ficar sem camiseta, né? Então a gente tem obrigação a colocar, né? Que os brancos obrigou a colocar camisa, né? O Rio Grande do Sul concentra 4% da população indígena do Brasil. Hoje são aproximadamente 32.800 índios, divididos em guaranis, caigangue e charrua, segundo o censo de 2010. O projeto Ar, Água e Terra, Vida e Cultura Guarani veio para fomentar ainda mais os costumes remanescentes. Guaranis e técnicos urbanos de um instituto voltado para a questão indígena, trabalhando juntos. Esse intercâmbio de técnicas não indígenas com indígenas já levou o plantio de 30 mil mudas em oito aldeias guaranis aqui do Rio Grande do Sul. É uma troca contínua de saberes. O principal objetivo desse projeto é assim, é semear, cultivar e multiplicar espécies que são úteis para os guaranis, na alimentação, na medicina tradicional, na maquinê caralato, tem naturalmente a erva mate. E aí tu vai para outras aldeias, às vezes não tem um pezinho de erva mate. E vice-versa, em algumas áreas, pelo próprio ambiente natural, pela própria paisagem daquela aldeia, tu conta algumas espécies em abundância e outras não. Então, o intercâmbio, a troca de saberes, de técnicas, de ideias, de conhecimentos, já faz parte da cultura guaraní. Uma cultura que não será perdida, nem mesmo com a intervenção da tecnologia. O celular, a filmadora, a tecnologia, vem a contribuir para se comunicar. Por que a gente pode se refluir das tecnologias e eles não podem? E amanhã, duas aldeias guaraní que integram o projeto, uma em Porto Alegre e outra em Riozinho, vão receber visitantes previamente agendados para conhecer o seu modo de vida. Na semana passada, nós mostramos aqui no Jornal da TVE, parte das belezas naturais do município de São José dos Ausentes. Hoje, vamos dar destaque ao Cânion e ao Pico do Monte Negro, o lugar mais alto do Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, continuamos a nossa viagem pela estradinha de terra no distrito de Silveira, que leva até o Cânion Monte Negro. E é bom o motorista ficar atento, porque mais despreocupados ainda com tanta calmaria estão os animais. Quando a estrada termina, é a vez da caminhada, sem pressa, para perder o fôlego só depois, diante da paisagem lá em cima. Bom, depois de uma longa caminhada, finalmente nós chegamos no lugar mais alto do Rio Grande do Sul. Lá no fundo, o Pico Monte Negro, com 1.403 metros de altitude. As pessoas da região dizem que aqui se pratica o melhor turismo contemplativo do país. Provavelmente sim, basta olhar essa paisagem deslumbrante do Cânion. O silêncio estimula a meditação. A visão não encontra barreira. Tão alto assim, e se o tempo ajudar, dá para ver um pouco do estado de Santa Catarina. Mas é preciso cuidado ao andar por aqui. Formados por rochas vulcânicas, os paredões do Cânion são profundos. Esse casal de paulistas faz um roteiro para conhecer as maravilhas da região sul do Brasil. É um privilégio a gente estar aqui contemplando tudo isso, saber que é nosso, que você não precisa ir para fora, para ver a natureza como ela é. Na volta, visitamos a hospedagem mais próxima do Pico e do Cânion, a pousada a Parados da Serra. Já na varanda do Casarão, a felicidade da família colhe. Os três moram em Passo Fundo e vêm para cá quando a vida, mesmo em uma cidade do interior, é desgastante. Eu gosto porque tu vê, aprecia a natureza diferente, né? Tu vê, assim, animal, cavalo, vaca, galinha. E o ambiente que a dona Beth tem é muito gostoso. Outra realidade, é outro mundo. Só pelo fato de sair dos grandes centros, vir num ambiente que não tem tumulto, não tem barulho, não tem nada, não tem telefone, não tem televisão. É diferente. O filho do casal tem um motivo a mais para sair de casa. Me sinto livre em cima do cavalo. É uma coisa que tu pega um vento bom, ainda mais que tem vento quase toda hora. Como as outras hospedagens vizinhas, o lugar conta com a privacidade das cabanas com lareira. Mas o pessoal de Passo Fundo prefere a companhia dos donos da pousada, no Casarão, tão bem cuidado por Elizabeth. Tem muita gente descansar, gente que procura o silêncio, a paz, né? E o acolchego da família, né? Eles gostam muito de ficar perto da gente. Mário herdou a fazenda dos pais, pecuaristas, e decidiu, com o apoio da Prefeitura de São José dos Ausentes, investir no que já se mostrava rentoso para seus vizinhos. Há dez anos nós comecemos com o turismo, porque nós tínhamos a pecuária, a pecuária foi, tivemos trabalhando no vermelho, então para a gente não abandonar da continuidade no que o pai fez, a gente optou por apanhar o turismo, né? O turismo contemplativo e as fazendas adaptadas para hospedagem estão incrementando a economia de São José dos Ausentes, um município que frequentemente registra as temperaturas mais baixas do estado. Nosso grande foco realmente é buscar a qualificação dos nossos atrativos através de recursos tanto estaduais quanto federais e também nós conseguirmos, nesse período aí, com que se solidifique tanto a comunicação para as pessoas que chegam aqui, quanto a infraestrutura. As pessoas hoje do mundo inteiro vêm contemplar a natureza como ela estava, como ela acontece, sem a intervenção do homem. Assista depois o intervalo. Festival Internacional de Teatro de Rua movimenta a capital gaúcha.